de posicionamento e de funções do Tecate. O Maicon está por aqui, torcendo, vamos, Ercílio. Estou para cima dele, ele preferiu voltar com o Gustavo. Rodrigo. E a frente dele está ali o Renan Bressan, para atrapalhar qualquer vestida do Zagueirão, ele se movimenta, Rodrigo, olha para frente, faz o lançamento, a ideia era buscar por ali o Cristóvão, recebeu o Felipe Matheus, limpou a marcação, ajeitou para a perna esquerda, ele faz o cruzamento, o bola na segunda trave, Marcelo Hermes para o meio, Eder! Gol! Eder! É do Criciúma! Abrindo o placar do Heriberto Rios, com muita paciência, de pé em pé, veio o cruzamento do Felipe Matheus, o dizinho de cabeça do Marcelo Hermes, consciente, só esperando o centroavante aparecer, o Eder apareceu, ganhou na força, se esticou, tocou com a perna direita na bola, e mandou ela para o fundo do rol, Eder, sai, celebra, marca um importante gol nessa semifinal, Eder, o Criciúma está na frente, o Criciúma tem um, o Hercínio tem zero, Rafa! Lembrando que agora tem VAR, então, até para checar qualquer posição ali do Marcelo Hermes, no cruzamento, agora o gol tem a ver com aquela leve mudança de posicionamento, hoje o Felipe Matheus jogando na meia direita, e não como um 10 por dentro, então é uma posição que ele está acostumado, até tem mais a ver com a origem dele, do que a função que ele vinha fazendo na temporada, e esse cruzamento, trazendo da direita para dentro, para cruzar na segunda trave, para o Marcelo Hermes atacar o fundo, e o Eder, tem sido muito importante aí, está sendo checado, vai ser confirmado, e o Eder tem sido bastante importante, acho até que tem um momento da virada, na temporada do Criciúma até aqui, que foi o 3x0 contra o Camboriú, que foi justamente o primeiro jogo em dupla de ataque, praticamente fala. Também passar a campanha do Criciúma, especialmente na primeira fase, terminou na quarta colocação, 18 pontos, 4 vitórias, 6 empates, e uma derrota, depois, nas quartas de final, como a gente viu no começo da transmissão, 2x0 contra o Havaí. E aqui vem o Tigre, Fabinho, veio o passe para trás, Felipe Matheus, tentou na primeira, conseguiu na segunda! gol! Felipe Matheus! É do Criciúma! Ampliando o marcador! para muita festa dos jogadores do Tigre! O Fabinho recebeu, deu o passe para trás, o Felipe tentou na primeira, não conseguiu, não tem problema, a bola seguiu no pé dele, ele bateu de perna direita, no contrapé do Fernando Castro, que não teve chance alguma! Felipe Matheus! Felipe Matheus! Olha o Criciúma aí, abrindo uma excelente vantagem, para cima do Leão! Felipe Matheus! O Criciúma tem dois, o Ercílio Luz, não tem nada, Rafa! É que grande início do Criciúma, né? O duelo tinha tudo para ser esse contraste do time que mais produz ofensivamente contra a melhor defesa do campeonato, em 15 minutos, 2 a 0 para o melhor ataque, e aí eu me refiro a melhor ataque em relação à qualidade da forma do time atacar, e tem sido, de novo agora tem participação do Felipe Matheus para concluir, já tinha participado do primeiro, e participação do Arilson também, jogando mais solta, quem se projeta para acionar o Fabinho, a insistência do Felipe Matheus batendo de perna direita, e conseguindo ampliar, que passo importante! Esticou por ali o lateral direito, opera a bola! Vai para a cobrança do Kaique, o cara vai jogar lá na área, e aí? Estou da movimentação, André, recebeu o Igor Silva, olhou, finalizou, essa bola desceu, e o Gustavo mandou para escanteio, tinha espaço o Igor Silva, falou, vai arriscar, chutou de longe, o desvio, você está revendo, a bola pegou na ponta do pé do jogador do Criciúma, o Gustavo para não se complicar, essa bola estava em cima dele, ele se esticou, e jogou pela linha de fundo, você está revendo, ó, boa defesa do goleiro do Tigre, tem oportunidade o Leão, Ligeiro, joga a bola na área, o Wallace subiu, o Rodrigo cabeceou, difícil, aí o Rodrigo recebeu, fez o lançamento, para o Eder, fez o domínio, evitou a saída, está bem, no primeiro tempo o Eder, Cristóvão, aí o Eder de novo, Rômulo, olhou para a área, jogou o rasteiro, para o Felipe Matheus, ele bate, grande defesa do Fernando Castro, que joga para escanteio, mais uma vez, chegando com muita tranquilidade, a equipe do Cláudio Tencati, o Rainan inverteu de lado, com o Ligeiro, eu imagino que para fechar, o corredor do Cristóvão, já que o lado direito, é um lado de muita chegada, do Criciúma, mesmo assim, sai o lance por ali, com finalização de novo, do Felipe Matheus, de perna direita, e a parte espada, caso seja uma cobrança rasteira, a bola bater nele, tem oportunidade, o Orsílio Luz, nessa reta final de primeiro tempo, tentando diminuir o prejuízo, autorizados, partiu, o Rainan bateu, ela foi por cima da meta, do Gustavo, e é só tiro de meta, para o goleiro do Criciúma, Paulo Henrique Miranda, por aqui, manda um recado, o Michel Adarilo, o Leozinho vai entrar, e mudar o jogo, o Gustavo Matos, está vendo direto da Itália, aí eu vou falar a frase, aí ele vai falar assim, ah não, mas ele vai cair nessa, manda um abraço para o Giuseppe, um abraço, está criando muita coisa, o jogo caiu, o Criciúma não tem aquele volume ofensivo, todo da primeira etapa, então vira um jogo, que se ele não cria muito, vai tentar com essas substituições agora, vamos ver o Leozinho, no jogo, mas não sofre até aqui também, Cleiton, avançou, tem espaço, batendo de canota, ela foi por cima da meta do Alisson, se desespera, o lateral direito, fala que houve um dizinho, no meio do caminho, o Ercílio chegou, veio o domínio do Leozinho, acabou virando um passe, nessa bola para o Cleiton, ele chutou de esquerda, ela foi por cima da meta do Alisson, ele reclamou ali, que a bola bateu na cabeça do Alisson Maia, eu achei que não, um abraço para o Cadu Goleiro, sabe o que é o Cadu Goleiro? É o Cadu Aboleta, o nosso companheiro aqui, vamos junto com o Cadu, Vera, Leozinho, deitou para a canhota, olhou para a área, fez o cruzamento, André, gol, André, é do Ercílio Luz, para diminuir e botar fogo no jogo, para a festa do torcedor, do Ercílio, presente ao Heriberto Rilse, a bola do Leozinho, é espetacular, o cruzamento está na cabeça do Camisa 9, ele faz a movimentação, por trás da zaga, testa firme, sem chance para o Alisson, André, olha o Leão do Sul aí, André, o Criciúma tem dois, o Ercílio Luz agora tem um, Rafael Oliveira, é lance para ser checado no VAR também, a condição, talvez a cabeça ali no limite do impedimento, vamos ver, mas o impacto que a gente falava, o Ercílio não sofria atrás, precisava de algo novo na frente, o Leozinho veio do banco pela qualidade que tem, dessa vez não foi nem no triple, foi nem enfiada de bola, grande lançamento, um passe, na verdade, na cabeça do André, vamos ver se vai ser confirmado o gol, estava no limite ali, não dá para cravar pela imagem, a olho nu, como a gente viu, mas, grande jogada, e aí o André sendo municiado, algo que falta tanto no jogo, o André batalha da opção, mas quase nunca recebe essa bola, com condição de finalizar, agora recebeu, e na primeira, que teve de fato, ele jogou ela na rede, obviamente, o Santos está sendo checado, é muito difícil, talvez a cabeça à frente do ombro, mas não dá, porque o ângulo da câmera nem dá, melhor, pensou que tipo para cravar e tudo, é só para provar mesmo, para tentar ter maior precisão, e depois da checagem, o impedimento está confirmado, então aquele 1 ali do Ercílio Luz, você pode tirar, volta para o 0, o jogo segue 2 a 0, teve oportunidade o Ercílio, mas o impedimento assinalado, revisado pelo VAR, lembrando que o Heber Roberto Lopes, que está ali no comando do árbitro de vídeo, foi chegado, foi chegado, teve visto o impedimento, portanto, segue 2 a 0. É muito bom o gol de Lutílio, só com o VAR mesmo, por mais que tenha a sensação de impedimento, só dá para ter maior noção com o VAR, enfim, para esse tipo de jogada mesmo, é uma frustração enorme para o Ercílio, porque era um gol que dava a vida, não só ao jogo de hoje, mas ao confronto, mudaria completamente a abordagem, para o jogo da volta, do lado esquerdo, mudando de posição, e o Claudinho vai fazer essa segunda linha pela direita. Perdeu a bola o Kaique, Fabinho, Prisciúma tenta aproveitar esse espaço cedido pelo Ercílio, cabe o tiro, vem a pancada, de perna direita, o chute do Christopher, foi direto para fora, estava de frente, finalizou, mas não pegou, a melhor maneira, ela saiu à direita, da meta do Fernando Castro, olha para ele, envolveu, lá na direita para o Cleiton, bom domínio do camisa 2, ele jogou na área, não conseguiu o chute, o Anderson Ligeiro, Lá segue com o Ercílio, vem novo levantamento, ela passou por todo mundo, foi direto para fora, o Leozinho, estava na jogada, você está revendo, veio o cruzamento, o Rodrigo subiu, passou, passou da cabeça do Rodrigo, passou pelo Alisson, passou por todo mundo, também não tenha dúvidas disso, na quarta-feira, cruzamento, meu desvio do Rafael Lima, duas vezes, para fora,